Bom, hoje eu vim contar pra vocês uma coisa que aconteceu entre eu e uma amiga, uma conversa que nós estávamos tendo, e eu fiquei com uma coisinha na minha cabeça e que era a opinião de vocês. Aconteceu assim, a minha amiga chegou em mim, a gente tava batendo o maior papo, ela tava na maior felicidade me contando como que tinha rolado que ela tinha ficado com o cara. Ela começou a trabalhar, e aí, dentro do trabalho dela, ela tinha a Maria e o João. A Maria e o João queriam ficar, queriam se pegar, e o João virou e falou assim, olha, eu tenho um amigo, então por que que não vamos pra casa desse amigo e você chama uma amiga? Então a Maria virou pra minha amiga e falou, vamos. E a amiga falou, vamos. Então foi a minha amiga, a Maria e o João, pra casa do amigo do João. Quando eles chegavam lá, o amigo do João tava tomando banho, e a minha amiga falou com essas palavras, nossa, ele deve ser muito feio pra ele demorar tanto no banho, né? Só que quando ele saiu do banheiro, ele saiu só de toalha, e ela disse, nossa, que pepelzinho. Só que ela me disse que de cara, ela viu uma aliança no dedo dele. E ela foi e falou, você namora, véi? E ele disse, ó, não vou mentir não, namoro. E deu aquela desanimada, né? Porque o lance era ficar todo mundo em casal. Enfim, a Maria e o João se pegaram, ficaram, curtiram, fizeram tudo, e ela ficou lá de papo, conversando com o cara e tal, até que a Maria decidiu ir embora, e o João também. Enfim, terminou o que tinha pra terminar, só foi aquilo. Ela foi embora e tava sorrindo pras paredes, me contando aquela situação. Logo em seguida, ela pegou o Instagram e me mostrou o Instagram do amigo do João com a namorada dele. Um casal lindo, perfeito, e naquele momento, veio uma coisa na minha cabeça. Eu namoro, tenho um ano, e a minha amiga fica com o homem comprometido. Confia! Eu sei que a gente é amiga, mas dá pra confiar numa pessoa séria, de verdade. Eu fico triste com mulheres que se colocam nessa posição, sabe? Porque o homem, a gente já não espera, né? A gente já sabe que o cara é um babaca. Mas a mulher ser também, entende? Tipo, ela querer isso, ela ceder essa vontade, sabendo que ela também é mulher, sabendo que, vira e mexe, ela quer ter um relacionamento, ela quer ser respeitada dentro do relacionamento dela, ela quer ser única e exclusiva. Mas quando ela tá solteira, mesmo ela sabendo que o cara é comprometido, ela não respeita essa situação. Ela vai pela emoção ali, pela vontade que ela tá no momento. E eu fiquei pensando isso na minha cabeça. Será que é uma amizade boa, uma amizade próspera, uma amizade que eu posso confiar? E gostaria de saber da opinião de vocês. Vocês que são comprometidas, gostam de ter amizades ou têm amizades com mulheres que não respeitam o relacionamento, um comprometimento? Você não acredita que essa amizade pode te influenciar, atrair o seu namorado também? Ou acabar sendo ela a pessoa que te traia também? Dentro dessa situação, como vocês pensam? Oi, Mekia Edson, tudo bem com vocês? Eu gostei bastante desse vídeo também, porque traz um debate aqui pra gente. E eu acredito que depende muito do nível de amizade de vocês, de como foi dentro dessa ocasião, infelizmente. Eu também não concordo, eu também não acho justo, né? Uma mulher que sabe que o outro tem compromisso e mesmo assim fica, e acaba servindo ali de momento pra aquele cara, discordo completamente dessa atitude. Já vi casos de mulheres que traem o namorado, mas por trás tem todo um contexto, tem todo um porquê errado, mas muitas vezes é uma mulher que sofre um tipo de agressão e acaba encontrando um refúgio. Mas é uma situação completamente diferente dessa. Eu sou contra sim, essa é a minha opinião. Prefiro que a gente seja solteiro, que a gente fica livre, fica com quem quiser, quantas vezes quiser. E vocês, o que vocês pensam dessa história? Vocês têm amizade com pessoas que não respeitam o seu relacionamento, que traem? Deixem nos comentários, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.